Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do suco de pêssego O suco de pêssego permite que o corpo consuma uma porção maior de nutrientes rapidamente, melhora a saúde em geral, aumenta a imunidade e protege o corpo de vários tipos de doenças. Assim, o suco de pêssego é ótimo para a saúde e oferece muitos benefícios para uma vida melhor e mais saudável. Assista o restante do vídeo e confira quais são os 10 melhores benefícios do suco de pêssego para a saúde. Benefício do suco de pêssego contra problemas digestivos Como o suco de pêssego é de natureza alcalina, ajuda a aliviar os sintomas de indigeção, gastrite, obstipação, flatulência, náuseas e outros problemas digestivos. Benefícios do suco de pêssego para tratar o sistema nervoso A presença de magnésio no suco de pêssego ajuda a prevenir o estresse e a ansiedade. Benefícios do suco de pêssego contra a retenção de líquidos O suco de pêssego também é conhecido como um diurético natural, ou seja, o suco de pêssego estimula a eliminação de água do organismo por meio da urina. Benefícios do suco de pêssego para baixar o colesterol Os compostos fenólicos presentes no suco de pêssego ajudam a baixar os níveis do mau colesterol e a estimular o colesterol bom. Benefícios do suco de pêssego para ossos e dentes O suco de pêssego contém fósforo, que juntamente com o cálcio ajuda a fortalecer os ossos e dentes. Também ajuda na prevenção de várias doenças ósseas, como a descalcificação, que pode levar à osteoporose. Benefícios do suco de pêssego para prevenir o câncer O suco de pêssego é rico em compostos fenólicos e carotenoides. Também possui propriedades antitumorais e anticancerígenas. Benefícios do suco de pêssego para pele O suco de pêssego ajuda a manter a pele saudável devido à presença de vitamina C, que oferece uma defesa contra radicais livres e infecções. Benefícios do suco de pêssego para perder peso O suco de pêssego é uma bebida de baixa caloria e ajuda a perder alguns quilinhos. Benefícios do suco de pêssego para tratar inflamações O suco de pêssego também é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. Benefícios do suco de pêssego para a saúde dos olhos O suco de pêssego melhora a circulação do sangue para os olhos e os músculos ao redor, evitando a perda de visão devido à fraqueza muscular. Se você gostou do vídeo, temos muito mais! Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui Até as próximas dicas!